Juntos no mesmo objetivo, salvar vidas. Com técnica e equipamentos de rapel, a equipe de bombeiros de Goiás e voluntários resgatam uma idosa cadeirante em São Leopoldo, município do Rio Grande do Sul. O sucesso do resgate é comemorado. Aê! Valeu! Em outra operação, o resgate, infelizmente, foi de um corpo de um idoso, soterrado em Guaporé, outro município atingido. Cães farejadores encontraram a vítima e o helicóptero da corporação fez a retirada. Todas essas ações foram coordenadas do Gabinete de Crise do Corpo de Bombeiros, montado na Central de Monitoramento da Defesa Civil em Goiânia. Essa central concentra os trabalhos de todos os bombeiros de Goiás e de outros estados que estão atuando no Rio Grande do Sul, otimizando tempo, trabalho e recurso. Eles estão muito focados no desastre ali, operando o desastre. E ali existem várias necessidades, tanto de equipamentos quanto de homens. E esse deslocamento de equipamento de homens desordenado chega a muitas pessoas ou equipamentos que não vão ser utilizados naquele momento da crise. Então, nós avocamos esse gabinete, foi uma inovação da Liga Bom. Nós tínhamos reunido em janeiro, aprovamos uma diretriz de desastre, vendo vários desastres no Brasil acontecendo. Então, todos os comandantes gerais, os 26 estados e o Distrito Federal, aprovamos uma diretriz de desastre. E aplicamos já com esse gabinete de crise daqui. São vários painéis que dão diversas informações precisas para a atuação dos bombeiros, como, por exemplo, sobre a chuva. Esses pontos vermelhos no mapa indicam cidades que estão sendo atingidas em tempo real por mais água. Nós temos uma massa de ar quente próximo à Minas, São Paulo. Isso provocou uma barreira ali para a massa de ar frio que estava subindo ali do Rio Grande do Sul, Uruguai, aquela região. Então, com essa barreira, esse frio permaneceu no Rio Grande do Sul e precipitou em água. Por isso que justifica esse desastre que está acontecendo ali naquela região. São 629 bombeiros de 20 estados atuando neste momento no Rio Grande do Sul. Entre eles, 22 são de Goiás. Além da força humana, os estados também enviaram cães farejadores, equipamentos como drones, embarcações e helicópteros. Todos os equipamentos dos bombeiros do Brasil, houve uma mobilização geral de todos. Nas primeiras 24 horas, nós já tínhamos três estados apoiando. Isso já é meio que extintivo mesmo dos comandantes gerais, dos corpos de bombeiros, ajudarem uns aos outros. A diretriz veio para melhorar e trazer uma metodologia para isso. Acredito que o gabinete Cris, que foi instalado aqui, ele veio nesse primeiro desastre, mas vem para ficar. Ou seja, demonstrou o quanto facilitou as equipes ali em campo. Os bombeiros dos estados que enviaram reforços já salvaram 40 mil pessoas e mais de 3 mil animais. Mais de 2 milhões rio-grandenses foram afetados com as inundações. Mais de 400 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O gabinete de Cris de Goiás, por meio da Defesa Civil, também coordena a distribuição de doações. Todos os quartéis dos bombeiros e aqui no Comando de Operações da Defesa Civil, funcionam como pontos de coleta 24 horas por dia. Neste momento, a maior necessidade é por alimento, cobertores e água. A doação é um ato de amor. Juntar com os irmãos do Rio Grande do Sul, né, para solidarizar com eles, né, porque a gente fica muito com o coração partido, né. As pessoas foram atacadas inocentemente, mas aí a gente, nem que seja uma blusa, um saco de arroz, já ajuda.